O Poeta Olavo Bilac Vamos à nossa história de hoje. Conta-se que o poeta Olavo Bilac foi cercado por um comerciante, um amigo seu da sua época, que tinha um pequeno sítio, e falou assim Doutor Olavo, só podia fazer para mim um anúncio que eu quero vender meu sítio? Olavo Bilac pegou o papel e a caneta começou a escrever. Vende-se uma linda propriedade, margeada por águas cristalinas, um lindo amanhecer, pássaros ao cantar no final da tarde, varanda aberta ao lado do sol, um lindo pôr do sol. Fez ali aquela redação bem bonita e entregou para ele. Passou uns meses, ele encontra o amigo, volta, encontra e fala Ô, companheiria, vendeu o sítio lá? Nem pensa nisso, rapaz, quando você botou aquele aviso lá, o sítio, eu andei olhando, falei, meu Deus, eu tenho uma coisa linda demais, por que eu vou vender esse sítio? Irmãos, fica para aí essa história. Às vezes, temos coisas lindas ao nosso redor, apenas não observamos. Às vezes, nós queremos dispor, queremos ficar livre, e nem reparamos o quanto é bonito, às vezes, a nossa família, a nossa casa, os bens que temos, as coisas que Deus nos concedeu. Então, que essa história possa nos ajudar a olhar com carinho as coisas que Deus já colocou à nossa disposição e valorizá-las. Que Deus te abençoe.